A estrada que liga Patos de Minas ao distrito de Alagoas já foi alvo de reclamações de infraestrutura por anos. Foram inúmeras as reportagens, denúncias que a NTV registrou sobre esse caso. Os moradores do distrito chegaram a exercer papel de poder público em busca de parcerias na expectativa de que os quase 9 quilômetros de estrada fossem asfaltados. A rodovia sofreu uma variação que não tem como passar, infelizmente está bem ruim. E abriu umas catrelas novamente, porque a terra é fofa. A menina não conhecia a rodovia, foi acessar a Alagoas e capotou o carro bem nesse trecho. Aí a situação é bem complicada. E não adianta, nós já vem pelejando vários anos para arrumar essa rodovia, vem encascaiando ela, mas como a rodovia é de muito acesso e tem muito movimento de carro e veículo, de empresa que leva matéria-prima ou produtos para outra região, então não tem como, porque passa muita carreta e muito carro pequeno, aí a estrada não aguenta. Precisa do projeto, do orçamento, quanto vai ficar. Em 2021, membros da comunidade chegaram a ir até Brasília para uma reunião com o deputado federal Zé Vitor, em busca de soluções. Na época, o deputado anunciou, inclusive, tratativas para que o asfaltamento da via fosse feito. Para que a gente, no prazo, quanto antes, possa iniciar essa obra. Então, é uma obra que vai sair do papel, esse compromisso assumido, que é uma, sem dúvida nenhuma, uma das grandes vitórias para todo mundo que vive em Passo Chupino. Entretanto, quase um ano depois, e a obra ainda não havia saído do papel, os moradores decidiram, então, recorrer a manifestações. Com um pneu desgastado e um cartaz que pedia por estradas, dezenas de moradores do distrito de Alagoas se reuniram em agosto de 2022 para reivindicar as más condições da via e a falta do asfaltamento. A situação para nós está muito difícil, né, que além da poeira, buraco e só promessa, né, que nós tivemos uma reunião com ele lá, ele prometeu que, no máximo, esse ano ele iniciaria as obras. E, como diz o outro, até nós estar sabendo, o dinheiro já está em caixa, e até o momento, como diz o outro, ficou pior. Porque aí a mesma manutenção tinha, agora a mesma manutenção não está tendo. A manifestação também não resultou em soluções imediatas. Só em 2023, no mês de janeiro, é que uma reunião entre membros do Conselho Comunitário de Alagoas e o prefeito de Pato de Minas foi realizada para discutir a situação. Na época, Falcão anunciou que a obra começaria no mês de março deste ano. Para os moradores, a notícia do início das obras veio em boa hora. Vai melhorar demais, né, isso aí vai melhorar na área da saúde, a área da saúde lá é muito essencial, nós precisamos lá, vai melhorar no transporte escolar, beneficiando as escolas ali, e vai melhorar também para os produtores rurais, para escoar seu material para Pato, leite, milho e outras coisas, né. Então, e para quem também necessita vir trabalhar em Pato. No período de 1º de março, por aí, né, assim que a chuva der uma trégua assim, que nós também precisamos dar chuva, né, e nós vamos ter o asfalto, se Deus quiser. O trecho a ser asfaltado se inicia próximo à empresa Rações Patense, e vai até o trevo com a BR 352, que também dá acesso ao distrito de Alagoas. A parte desta obra tem recursos do Ministério da Agricultura, intermediado por meio do deputado federal Zé Vitor, que tem um valor aproximado de 10 milhões de reais. Além disso, a proposta envolve parceria com a comunidade do Distrito de Alagoas e a Prefeitura de Pato de Minas. A comunidade entra com o maquinário, por exemplo, e a Prefeitura com a capa asfáltica e a imprimação. Aqui o que a gente observa é que o trecho já passou por uma limpeza, tem aqui também os rastros, né, do maquinário que passou por aqui para realizar esse trabalho inicial, essas primeiras etapas. A gente acredita que as obras devem passar por novas etapas nos próximos dias. É um trajeto também bastante movimentado. Vocês podem observar que nós flagramos aí caminhões, ônibus escolares, produtores rurais passando aqui pela região quase que o tempo todo. Nós, inclusive, conversamos com alguns desses motoristas que acreditam que agora a obra, de fato, vai sair do papel. É, realmente vai melhorar muito, né, porque tem muita... muito buraco aqui na época da chuva. E fora da época da chuva também é que as costelas dão muito aqui, né, porque tem muito tráfego de veículo, né, dá muito tráfego. Estraga muito o carro, né, você põe um carro aqui, eu tinha uma fazenda ali na Boa Sara ali, o carro durava no máximo um ano, comprava novo dois anos por causa das estradas. Ah, com certeza deve melhorar muita coisa, né, principalmente para o produtor, que tem uma dificuldade muito grande do tráfego. E agora, se as autoridades realmente implantarem o asfalto aqui, quem vai ganhar muito é a região de Patos de Minas. A comunidade esperava por muito tempo, agora parece que vai ser concretizada. E a gente torce que realmente isso venha a ter êxito e nós podemos ter essa estrada que é asfaltada em breve. A gente espera, é com muita ansiedade que a gente espera, é uma obra esperada há muitos anos, então a gente tem certeza que a obra vai sair. O pessoal já começou a fazer a limpeza, então a gente espera. E creio que, assim como o termo das chuvas, dê condição para o pessoal trabalhar e trazer um resultado bom para nós e o progresso para a nossa região aqui de Alagoas.